Tá muito difícil o vestibular? Que vestibular? Você não tá fazendo vestibular? Não, eu tava fazendo recuperação, repeti. Você é mentiroso, disse que você tá fazendo vestibular para a faculdade de eletroeletrônica? Que vestibular, rapaz? Você acha que repetiram o primeiro ano eu vou fazer vestibular? Eu repito de novo. Bom, você repetiu de ano? Repetei. Repetei mesmo? Repetei com muito orgulho. E quantas matérias, tio? Provavelmente quatro, mas acho que ficou cinco, matemática também. E aí, como vai ficar em casa? Vai ficar sujo, lamba? O bicho pega agora, né? Agora tem que ficar na casa da namorada inteira pra não apanhar. O garoto que acabou de fazer aqui a prova de português. Como é que foi o negócio lá dentro? É uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito tímida. Agora nós vamos entrevistar a dona Regina, professora de português do primeiro A. Vamos lá. Aqui, ó. Essa daqui é a professora de português, dona Regina. Professora, o que a senhora achou do primeiro A este ano? Eu gostei do primeiro A. Não, é com sinceridade, professora. Ah, no começo tava muito ruim. Mas depois melhorou, os alunos ruins saíram. Eu gostei de trabalhar com o primeiro A. E os alunos, teve muitos alunos que não vão passar esse ano, professora? Ah, tem alguns que conseguiram ficar. Aí, vamos entrevistar um aluno aqui. Não, teve muita sorte no Bahia. Esse é o Vainer. Já tá indo embora já. Olá, Vainer. Esse foi o último suspiro de Vainer no Bahia. O que você pretende fazer ano que vem, Vainer? Vai ter tudo de novo. Você vai continuar fazendo o curso de eletroeletrônica no Bahia? Claro que não. Fazer mecânica. O Vainer quer ser um mecânico industrial. Pelo menos ele vai poder alcançar o sonho dele, já que ele não se deu bem aqui. Esse é um garoto. Está procurando uma namorada. Por isso ele está mandando esse filme para o SBT. Uma rede Silvio Santos de televisão. Ele procura uma mulher alta. Loira. Ele é um cara muito agradável. Muito carinhoso. Forte. Muito musculoso. Ele procura alguém como ele. Olha lá. Olha lá. Dá um cruz aí. Olha o cara. Olha o cara. Queijado. Dá um sorriso aí. Aqui falando para vocês, repórter Hugo Eliton. Falando diretamente das redes enomeadas. Agora nós vamos divulgar a lista de prováveis repetentes do primeiro A em inglês. O número 4, André Henrique Trujillo. O número 8, Caio. O número 18, Francisco. O número 27, Jonathan. O número 37, Wagner. E o número 10, Claudio. Esses são os de recuperação em inglês. Prováveis repetentes. Aqui, aqui. Estão filmando a sala dos professores do Bahia. Algumas professoras trabalhando. Aqui, vemos filmar a professora de química, Vanir. Professora, o que a senhora achou do primeiro A este ano? Olha, meu filho, vocês têm que mudar para o ano que vem, senão está mal. Muito mal. Aí, professora, sendo sincera. Essa é a provável assassinada aí no final do ano. Provavelmente, nós vamos matar. Nós vamos filmar na secretaria do Bahia agora, hein? Missão impossível. Aqui, essa daqui é a secretaria do Bahia. Aqui dá toda assistência para os alunos. Xerox. Tudo mais que os alunos precisem. Estão trabalhando. Para elas, o ano ainda não acabou. Aqui é um outro setor. Outro setor de coordenação. E já estamos saindo. Esses são os alunos indo embora para nunca mais voltar. Olha lá, o negão também. Hoje ele vai embora. Não decide mais nada. É uma visão panorâmica da fachada da escola. O que é que é o professor Armando Baile da Silva. Como vocês podem ver, é um prédio muito bonito. Pena que mal conservado. Vocês estão vendo o portão de entrada, onde os alunos passaram vários dias sempre pelo mesmo lugar, indo e voltando. Uma faixa oferecendo cursos. São os últimos suspiros também do Bahia. Tem que ver se isso vai dar certo, se não der tão perdido. Algumas pessoas chegando, parando. Seus carros. E com essa visão, nós vamos ficando por aqui nesse ano letivo de 1996. Direto do Bahia, Rio Claro, São Paulo. E aí E aí E aí Obrigado.